Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de Forza Horizon 5. E galera, hoje estamos aqui com o Lucid Air, um veículo elétrico que pra minha surpresa quando eu pesquisei, ele detém o recorde de carro sedã elétrico mais rápido do mundo. Cara, eu tinha certeza que era o Tesla, mas vamos dar uma conferida aí nesse tal de Lucid. É isso aí galera, então esse daqui é o tal do Lucid, vamos dar uma olhada aqui dentro, tudo cheio de tela, tá certo? E o mais importante aqui é a gente dar uma acelerada, vamos ver como esse carro aqui se sai original. Igual eu falei pra vocês, pra mim, eu achei que o Tesla, o Model S, era o carro mais rápido sedã elétrico. Mas aparentemente é esse carinha aqui, meu Deus do céu, cara, é rápido mesmo, o carro tá original, tá? O carro está original. E uma coisa que eu quero testar, que muitos carros elétricos, deixa eu ver se esse daqui é um dos casos. Nossa, olha isso galera. Será que ele pega a mesma velocidade de... Ele pega a mesma velocidade de marcha ré? Perdi o controle, perdi o controle, perdi o controle. Galera, vocês sabem né, pra quem entende um pouquinho de elétrica, que o motor elétrico, ele gira pra frente e pra trás, né? É só inverter a polaridade. Mas muitos carros tem o limitador na ré pra não acontecer isso que a gente viu aqui agora, né? Eu não sei se isso aqui é um bug do Forza, vamos tentar de novo. Ou se o carro na vida real não tem o limitador na ré, né? Porque como o motor, ele gira igual pros dois lados, pra não ter esse perigo aqui, na vida real a galera coloca um limitador de potência quando o carro tá engatado pra trás, né? Mas não é o caso. Que isso, cara? Que absurdo. Vamos lá pessoal, vamos ver o que esse carro aqui tem de nível de customização que com certeza dá pra melhorar mais ainda. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui no desenho do carro, eu achei bonito, cara. Esses LEDs aqui na frente eu achei bonito. Eu não sou muito fã de carro elétrico, mas aqui olhando pro visual, né? Parece legal. Ó a tampa do porta-mala como abre. Cara, eu tinha certeza que ia abrir aqui em cima do aerofólio. Abre toda a traseira. Porta-mala pequena, né? Porque deve estar recheada de bateria aqui embaixo do carro. Não tem o túnel central, claro, porque o carro não tem um diferencial, né? Um eixo cardã. Aqui um tablet. Aqui é meio que pegada do Tesla, né? Só que o Tesla tem o tablet mais pra cima. Eu nem vou ligar, galera, porque o carro não faz barulho. Não tem o porquê a gente ver isso, tá? Tem o simbolozinho aqui de um urso na lateral. Vamos lá então. Vamos aqui em aprimoramento e tunagem. Vamos ver o que a gente tem, né? Então, não temos praticamente nada. Temos aqui o kit da frente. Mas uma pena que perde aqui os LEDs, né? Do para-choque. Vamos ver atrás. Atrás nós temos o aerofólio do Forza. O lindo aerofólio do Forza. Que dá vontade de vomitar. E aqui a gente consegue tirar esse aerofólio original. Acho que deixar na configuração original é melhor, né? Aqui nós temos as opções dos pneus, né? Claro que dá pra aumentar aqui largura, esse tipo de coisa. Aqui nós temos diferencial. E aqui também deve dar pra diminuir o peso, né? E, enfim, colocar as barras. Vamos fazer isso, né? Não tem muito o que fazer. E ele já passou pra classe S2, galera. Mas esse carro aqui, como todo elétrico do jogo, dificilmente vai ser competitivo. Vou colocar amortecedores de corrida. Então vamos só entupir de peça e ver o que a gente consegue. Calma aí, cara. Deu um... Pô, tá difícil. Pera aí, galera. Pronto, agora sim. Meu controle tava apertando o B aqui sem querer. Pessoal, só coloquei as peças aqui mesmo, tá? Mas não coloquei nenhuma de visual, porque eu acho que não fica bonito. Esse carro não vai ser competitivo, tá bom? Então coloquei o pneu, diminuiu o peso e coloquei a suspensão. Vamos ver pra quanto ele passou. Diminuiu bem o peso, né? Mesmo assim, olha que pesado. Uma tonelada e 800 é peso de caminhonete. Ele é original 2.400, cara. Aquela F-150 que a gente fez aqui era mais leve que isso. Potência ridiculamente alta, só que não dá pra mexer. E a aceleração lateral aumentou porque a gente trocou os pneus. Colocamos slick, né? Vamos então aqui comprar. E vamos dar uma pintada nele. Claro, fazer alguns testes, né? Infelizmente ele não tem outras cores, tá, pessoal? Mas a gente pode pintar a gente mesmo, né? Não tem problema nenhum. Eu até gostei do azul. Eu só queria que o azul fosse mais claro. O que vocês acham? Assim tá muito. Talvez um azul clarinho? Não sei. Acho que assim, ó. Assim, ó. Assim vai ficar legal. Né? Uma pegada elétrica. Vamos colocar esse daqui. Vamos só acertar aqui a pinça de freio, né? Será que a gente coloca da mesma cor? Acho que não. Acho que eu vou colocar um vermelhão. Vai dar um contraste, né? Pinça de freio vermelha. Fica legal. Vamos colocar... Vamos colocar umas películas aqui, ó. Vou colocar isso no filme. Vai ficar bom. Tá? E agora que eu vi que eu não troquei as rodas. Eu vou trocar as rodas e já vamos lá pra fora testar o carro. Olha aí, galera. Azulzinho claro. Achei que ficou bem legal. E coloquei umas rodas um pouco mais claras, né? Eu gostei. Vamos dar uma acelerada. Tá certo que ele não ganhou potência, né? Mas o que eu vou fazer... Vamos ver quanto ele pega aqui na reta. Eu vou colocar ele lá na estrada. E aí... A gente tenta mexer aí na caixa de marcha. Porque aqui ele tá chegando a 330. Será que a gente consegue fazer ele chegar a 400? Vamos ver. Então aqui, devidamente na autoestrada. Vamos ver o quanto a gente consegue pegar em linha reta. Eu alonguei a marcha, tá, galera? Eu ia até chamar de escala de marcha, mas é uma marcha única, então... Vamos ver. A ideia é... Opa! Vou voltar já aqui, ó. O carro não faz curva, tá? Só pra vocês saberem. A ideia aqui é bater os 400 e ver até onde a gente consegue ir, na verdade, né? Nossa, mas já até bateu. Caramba, cara. Será que esse carro é assim mesmo na vida real? 437. Ali na frente tem uma descidinha, né? 440. E 1. E 2. E 3. E 4. É. É isso. Dá pra aumentar mais a caixa de marcha, mas eu vi que não tava aumentando a velocidade. Então em linha reta, galera, aqui no jogo, 443, né? Caramba, que absurdo. Mas eu acho que tem como a gente dar uma... Olha, olha o peso desse carro. Olha de onde eu tô freando. Eu acho que tem como a gente tentar uma coisinha a mais aí. Eu coloquei aqui um circuito de mega rampa, porque a gente tem que testar, né? Senão a gente vai ficar na dúvida. Vamos aumentar aqui toda a caixa de marcha. Eu ainda não vou aumentar a marcha em si, né? Só a transmissão final. E vamos ver o que a gente consegue, tá? Então vamos sair aqui. Provavelmente deve ser uma daquelas rampas comuns, né? Que a gente sobe, sobe, sobe. E depois desce. Deixa eu ver se é isso. Aí a gente grava só a parte que estiver descendo. É isso? É isso aí. Então vamos lá. É isso aí, galera. Estamos subindo. Já estamos alto pra cacete. E vai começar a descida. Vamos ver tudo que a gente consegue pegar aqui. Vamos ver se a gente passa dos 443. Agora a gente tem a gravidade a nosso favor. Vamos ver. Olha só, cara. Mas é isso. Ele também não vai passar muito mais. 460? Será? 460. Deu bem no finalzinho, galera. 460 na descida, né? Com a ajuda da gravidade. Caramba! Que rápido. Claro que aqui a gente, né? Deu uma chitadinha na rampa pra poder achar isso. 460 km por hora, galera. É muita coisa. Vou fazer mais dois testes. Eu quero fazer de marcha ré e colocar ele numa pista. Bom, voltamos aqui pro mundo real. Vamos engatar ré e acelerar. Eu acredito que vai ser igual ao nosso primeiro teste, tá? Ele deve pegar... Aqui não vai ter espaço, mas ele deve pegar os mesmos 400 km por hora também de reta, cara. O que não faz sentido algum. Olha isso. Eu não vou nem virar, porque senão a gente vai perder o controle do carro. É, mas provavelmente ele vai pegar a mesma coisa, viu, galera? Que absurdo. Bom, vamos colocar ele numa prova antes de encerrar o nosso vídeo. Vamos de corrida de rua. A gente vai passar um veneno aqui nas curvas, mas no fim dessa prova aqui tem uma retona. Eu acho que vai ser legal. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não sou fã de carro elétrico, mas esse daqui é bem divertido, né? Ah, freia, freia, freia. Meu Deus do céu. Não tem marcha pra reduzir. Jogamos todo mundo pra fora. Eu achei interessante. Não sei se eu teria um deles na vida real, mas gostaria muito que o Forza trouxesse os Tesla, né? Mas a gente sabe que tem toda uma questão de direitos autorais, né? Tem tudo aí uma questão burocrática. Então eu acredito que deva ser caro trazer os Tesla pro jogo. Vai saber o que o Elon Musk pede. Ou então, às vezes, o Elon Musk pede muita fidelidade nos carros dele. E aqui é um jogo arcade, né? Então fica mais complicado. Olha isso, não consigo deixar o carro na pista. É uma pena, porque poderia trazer o Tesla Model S, o Model 3, o Cybertruck, né? Acho que seria interessante. Mas é isso aí, galera. Aqui, só pra vocês saberem, é o carro bem pesado. Bem... Olha isso. Bem difícil de controlar. Um minutinho só, galera. Eu vou ter que voltar aqui. Eu não sou de fazer isso, mas... Nossa, nem assim eu consigo controlar. Mas enfim, eu não vou ficar me matando pra ganhar de Bugatti, McLaren, com isso daqui. Nossa Senhora, o que aconteceu aqui, cara? Vocês viram isso? Eu quero mais testar aqui aquele finalzinho. Talvez o carro, talvez o carro, ele até fizesse mais curva se a gente colocasse o aerofólio, colocasse aquele splitter frontal. Mas, sinceramente, galera, deixa assim mesmo. Errei legal ali. E agora a gente tem aquela reta. Vamos ver se a gente consegue zaralhar os hipercarros. Olha isso. Que absurdo. Claro, os dois primeiros ali da frente foram embora, mas não é isso que a gente tá focando aqui. Olha só. Vixi. Anda, hein? E agora? Como faz essa curva aqui? Não faz, né? Nossa, tem que frear muito e o carro não faz a curva. Mas legal, galera. Deu pra testar o carro aqui. Eu aconselho vocês a pegarem, já que é um carro que só vai estar disponível essa semana, tá bom? 20 pontos no evento semanal, vocês conseguem pegar ele. Teoricamente, o carro sedã elétrico mais rápido do mundo. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.